Caracom, caracom, caracom Bando a realidade, mas infelizmente dói Somos discriminados, pelo bando de playboy Somos discriminados, porque somos fandeiros Mas eu não perparia, e por tudo mesmo jeito Deixa os trouxas falar, eles criticam Somos pretos papelados, mas não somos fracassados O funk tá na veia, de muitos camaradas Para que eles se criticam, não tá sabendo de nada O funk tá na veia, de muitos camaradas Para que eles se criticam, não tá sabendo de nada Se Deus tá no comando, nosso funk é sagaz Fortalece os corações, pra sempre que vira Mas é, se Deus tá no comando, nosso funk é sagaz Fortalece os corações, e violência nunca mais Vamos juntar as forças, e formar uma corrente Vamos mostrar pro povo, somos todos competentes Competentes de encarar, qualquer dificuldade Vamos dar volta por cima, e mandar realidade Nosso conceito é forte, pra mandar realidade Se quiser curtir com a gente, pode vir sem falsidade Vem com Deus no coração, sem neurose, sem caô Pedimos para todos, jovem com paz e amor Se Deus tá no comando, nosso funk é sagaz Fortalece os corações, fortalece os corações Fortalece os corações, e a sempre que vira Mas é, se Deus tá no comando, nosso funk é sagaz Fortalece os corações, e violência nunca mais O funk é discriminado, por toda a sociedade A massa já não aguenta, porque tanta crueldade Se eles são cruéis com a gente, com eles também você Quero se ajudar, ah meu Deus, já não sei o que fazer Com Leandro e Catatau, a paz sempre irá reinar A duplada concorda, humilde vem te botar Se Deus tá no comando, nosso funk é sagaz Fortalece os corações, pra sempre que vira paz Se Deus tá no comando, nosso funk é sagaz Fortalece os corações, e violência nunca mais